Sacou? Eu sou a mesma merda de sempre, velho. Não sou maior do que ninguém, só tô olhando. Eu tive pontos de vista distintos que me deram condição de ver a sociedade dessa maneira. Mas eu acho que eu tô vendo o óbvio e falando o óbvio. O que eu vejo na cara das pessoas quando eu falo assim pra uma plateia, o que eu vejo nos olhares é reconhecimento do que já sabem. Sabem, mas não acreditam. Aí eu tô falando o que é óbvio. A religião, velho, é a codificação do incodificável. A explicação do inexplicável. Acho que o ser humano não aceita a sua incapacidade de compreensão então ele inventa verdades pra suprir essa carência. Isso é arrogância, é falta de humildade. A gente é insignificante. O planeta é insignificante dentro do universo. Como é que eu vou estar em contato direto com o ser supremo do universo? Acontece essa coisa ridícula. Você supõe que o ser supremo do universo tá em contato com você que toma conta do que você faz dentro do banheiro te manda um carro de presente ou um câncer de castigo. Tá aí a disposição da humanidade. Desbilhotando a vida de cada um. Isso é o mesquinhamento da divindade. Eu prefiro a ignorância, velho. Eu me abraço com a ignorância pra não cair no ridículo. Eu não permito que a minha razão se meta onde ela não tenha alcance. Porque pra mim a religião chegou a um ponto de ser controle de grupo. Olha os evangélicos aí. Acendendo no poder social. tomando conta. Se comportando totalmente em oposição ao cristianismo. O protestantismo apareceu exatamente pra legitimar o lucro. E aí Deus premia você com riqueza material. Você viver com riqueza material você tem que viver se defendendo. Você não confia em ninguém. Você se cerca de falsidade, de interesse. Você não tem mais espontaneidade na vida. Você tem que ficar preocupado. É um mundo cheio de miséria, velho. Se você tem mais do que você precisa você tá em risco. Pra começo de conversa você tá em risco. Em segundo lugar você não tem mais sinceridade pra você. Porque todo mundo fica simpático. Todo mundo fica legal. Todo mundo tá a seu serviço. Todo mundo é leal, honesto, de boa vontade. E é um mundo falso. A gente não precisa disso tudo. Se patrimônio fosse o sentido da vida quem tivesse patrimônio não morria, velho. No entanto morre o patrimônio fica tudo aí. Às vezes divide a família que briga pelo patrimônio. A gente não precisa disso tudo, velho. E a vida é muito rápida. Ela acaba. Pra quê grandes patrimônios? Se você vai constituir igual o velhinho. Passou a vida inteira constituindo o patrimônio e aumentando o patrimônio. Quando chegou no fim da vida, olhou pra trás, não tinha sentido. Ele só queria afeto. E afeto ele nem pensou nisso. A gente passa por um adestramento social pela educação, pela cultura, pela publicidade. Felicidade é consumir. E é mentira. Você ter valor é ter patrimônio. É mentira. É porque a sociedade ainda não chegou no patamar de humana. É uma sociedade patrimonial. É uma sociedade empresarial. É uma sociedade onde o lucro e o patrimônio valem mais do que a vida. Isso é evidente. E essa ideia é incutida na gente todos os dias. Todo dia. Começa nas crianças, velho. Você mete uma criança na escola, pronto, ela vai ser enquadrada. Não pode ter alegria enquanto aprende. Por quê? Adulto não pode ter alegria enquanto trabalha. Você vai deixar pra viver nas horas vagas. A maior parte dos postos de trabalho... É exato. Você vai viver nas horas vagas, velho. Vai esperar 11 meses pra viver um mês. E quando chegar no fim do mês, você tá deprimido. Porque você não gosta do que você faz. Daí eu falei isso com meus filhos. Não escolhe um trabalho que te dê dinheiro que você não goste. Não vale a pena você fazer o que você não gosta por dinheiro. Porque com o tempo você adoece. Vai precisar do dinheiro pra se tratar. A gente não precisa de muita coisa. A gente precisa de satisfação em viver. Então escolhe um trabalho que você adora. Você adora passear com o cachorro. É tudo que você quer. Vai passear com o cachorro. Não se preocupa. Porque seguro que você tem é que vai morrer. Eu me senti um recepcionista. Recebendo pessoas que ficavam sob a minha guarda. Até que eles pudessem se sustentar. Simplesmente assim. Como ia ser isso, eu não sei. O principal pra mim era dar uma boa alimentação. Porque eu tenho medo da saúde pública. E era a saúde que eu tinha. Não é nem a saúde. É o sistema de medicina que eu tenho acesso. Então era só orgânico. Comida cara. Às vezes eu entregava a casa, velho. Porque se eu pagasse aluguel e conta, eu não tinha dinheiro pra comprar a comida que eu dava pra eles. E eu ia pra rua. Ia dormir no papelão. Ia viajar de carona. E pra eles era aventura. Eles gostavam. Exatamente pra manter uma boa alimentação pra eles não adoecerem. Eu achava que a educação se faz mais por exemplo. Do que por palavra. Eu vejo muito os pais falando. Eu não te falei. Eu não te falei. Cara, a palavra é um código que é difícil assimilar. A criança ela vive um tempão sem saber falar. Ela fica olhando. A leitura dela é mais intuitiva. É mais sensorial. Não é racional. A palavra é um código racional. Ela demora a chegar no patamar de entendimento racional. Você vê que a adolescência é uma idade problemática. Entre aspas. Por quê? Porque a pessoa tem a intuição da criança e tá recebendo a pressão do enquadramento pra ser adulto. E ela instintivamente recusa esse enquadramento. E aí vão dizer que ela tá errada. Que ela precisa se enquadrar. Que o mundo é assim. Que não tem jeito. Aqueles velhos argumentos. A maioria se enquadra. E você percebe nitidamente que entristece. E os que não se enquadram são marginalizados. O que acontece é que hoje, nesse momento, os marginalizados estão formando grupos. Tem um número muito grande que não se enquadra. São exceções ainda. Mas na minha época eram exceções raríssimas. Agora eu vi exceção em tudo que é parte. Nas periferias. Tem grupos já contestando a sociedade. Eu quero fazer arte pra minha galera. Eu não quero ir fazer arte lá fora. Eu não quero ir pra mídia. Eu quero exercer o que eu sou aqui mesmo. Porque nas favelas, finalmente, está se percebendo que o Estado é inimigo da população. Todo o serviço público destinado à periferia, à base da pirâmide social. Todo ele é desrespeitoso. Todo. A saúde, a burocracia, a polícia então. Parece que tem ódio de pobre. Só trata pobre com desprezo. E, no entanto, o pobre é a base da sociedade. Eu gostaria que os pobres um dia não saíssem de casa. Pra ver o que ia funcionar. Pra perceber a importância que eles têm. Eles são o fundamento da sociedade. E eu acho que a sabotagem do ensino, da informação, das condições de vida é exatamente pra impedir as pessoas de tomarem consciência da sua importância social. Pra elas continuarem acreditando. Porque a mídia tem um trabalho profundo de psicologia inconsciente. Seguiria acreditando que não valem nada. Que são inferiores. Que são incapazes. Que são incompetentes. Quando, na verdade, eles são a base de tudo, velho. Se carrega a sociedade nas costas. A gente tá vestido por causa dos pobres. A gente come porque mão pobre planta e colhe. A gente entra numa casa porque foi posto um tijolo em cima do outro. Tudo quem faz é pobre, velho.